Quem vier a Santo Antônio do Pinhal não pode deixar de experimentar o mel puro da montanha produzido pelo Empório da Serra, que há 25 anos produz mel de qualidade e com certificado. Isso sem falar dos licores, doces, geleias e cachaça. Aqui você encontra artigos de decoração diferenciados para todos os ambientes e produtos importados e também de todo o Brasil com melhor custo-benefício. Venha conhecer o Empório da Serra, que fica ao lado do churrasco ao vivo, a Eco Design e também a Malharia Ponto Tricô. Venha já para Santo Antônio do Pinhal e faça um passeio inesquecível.